Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi. Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim, num instante foi chegando o fim, foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, um espelho enfumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários, você é Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério. Se existe sentimento não é adultério, você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi. Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando o fim, foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, um espírito fumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários, você é Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha, então final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério. Se existe sentimento não é adultério, você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Yeah, 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 yeah. Uh, uh, uh. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeito, por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes, e por mais que a gente tente. A cabeça tá no nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. Ele entende se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeito, por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes, e por mais que a gente tente. A cabeça tá no nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não quero te machucar. Esse amor não vai sair de mim por nada. Ele entende se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Tente entender. Tente entender.